Música Oi pessoal, aqui é CatitaB123 com mais um vídeo pra vocês E finalmente chegou o dia da grande atualização O dia em que talvez o mistério de Jamais será revelado Bom, o jornal de Jamais já está piscando e eu tô ansiosa demais pra ver todas as novidades Mas antes da gente abrir o jornal, como vocês podem ver, eu tô aqui na nova toca épica do JetQ, Forte de Neve E vamos ver aqui o item da loja secreta dessa toca O item secreto são esses sapatos, e aqui sapatos de neve Bom gente, e agora vamos ler juntos o jornal de Jamais, eu mal posso esperar Então vamos lá E aqui na capa, as raposas do Ártico estão de volta Mas, AJ, isso não é a notícia principal desse jornal Meu Deus, isso não era pra estar na capa Ah, vamos pular logo isso Aqui é ok, o giro diário de membros E como já tinha falado gente, esse é só o primeiro de vários novos benefícios pra membros em 2017 Então, 2017 será um excelente ano pra comprar uma assinatura E aqui gente, um novo mascote raposa do Ártico Que fofa Vamos comprar uma agora mesmo Vamos lá Gastar uns diamantes Cadê? Cadê? Deve estar lá no alto Ah, aqui ó E olha que fofa essa mascote Vou colocar ela com cores pra combinar com a minha loba Azul com... Branco? Não Esse beijo? Ah, combina mais Ficou bom Agora os olhos Olhos de menina mesmo Agora os detalhes Pelo Deixa eu ver Ah, essa franjinha ficou ótima Agora as orelhinhas Ah, essa mesma orelhinha aqui Essa de raposa E na forma Essa mesma Tá linda Agora o nome Vamos ver aqui uma sugestão Camarada Terra? Não Vou colocar aqui Camarada Suave Pronto E aqui o certificado de adoção Personalidade inteligente Brinquedo favorito Conjunto de Tens E comida favorita Lasanha Uau Eu adoro lasanha Gostei Vamos levar ela no Pet Shop Ok, vamos ver o que temos Pra Raposa Duarte Hum, essas asinhas são lindas Mas eu vou ficar com a viseira E o acessório Vamos ver Ah, esse lacinho aqui no pescoço Ele tá lindo É, vai ser esse mesmo Laço com roupinha E pra cabeça Ah, capuz do ático Esse com certeza Uau Uau Ficou show Tá pronta Wow Aqui já tem bastante amigos Avisar aqui que eu tô gravando Peraí Ok, gente Vamos continuar vendo as novidades Bom, aqui a Toca Forte de Neve voltou E é essa que estamos aqui no Idate Kill E aqui, gente Ah, Fortaleza Fantasma Finalmente chegou a aventura dentro da Fortaleza Fantasma Chegou a hora de nos juntarmos aos alfas Na temida Fortaleza Fantasma Aventura que revela parte do mistério de Jamar Meu Deus, não vejo a hora de fazer essa aventura Já já, corre pra aventura Ah, aqui, gente Festa nova Festa calorosa Vamos também conferir essa festa, gente E aqui A notícia do novo animal A gente só vai descobrir o novo animal Fazendo a nova aventura Uau Que demais Então vamos primeiro dar uma olhada na festa nova Gente Essa é a nova festa calorosa E nossa É igual a do Play Wild Tem uns betas na entrada É a Toca Parque Aquático modificada E nossa Essa festa tá cheia de itens beta Olha, tem muitos betas na decoração A escultura de Zeus aqui em cima Muito bonita Eu gostei Essa bola aqui É beta Essas toalhas Essas toalhas Não sei se são as que ficam em areia de cristal Acho que não E aqui a loja Ah, tem a bola Vou comprar ela por enquanto Ok Inventaram lotado agora Então Essa é a nova festa calorosa E fala em piscina Vamos em areia de cristal Ver se chegou Ver se chegou A nova garrafa Cadê, cadê Tem que ser a última garrafa Ai meu Deus O que tem na última garrafa O mistério acaba hoje Eu tô muito ansiosa Parece que uma batalha feroz Está sendo travada lá fora Chamaram os alfas Para nos resgatar Uou, gente Realmente como eu disse Na teoria Disputia a mente Os prisioneiros Eram os novos animais Não os alfas Uou Vamos agora descobrir E libertar um novo animal Dentro da fortaleza fantasma Qual é o item? Decoração de parede Do Sir Gilbert É ele, gente Como eu disse Sir Gilbert chegou Na fortaleza fantasma E está tendo Uma batalha épica, gente Eu vou correndo Para essa batalha, gente E aqui, gente Aventura A fortaleza fantasma Isso é muito épico Uou, gente Que emoção Agora que o poder da pena Da mira Purificou essa região E a restaurou Da ruína dos fantasmas A fortaleza fantasma Está presa ao solo Ao solo Ela não ficará assim Por muito tempo Por isso Precisamos tentar Desativá-la Enquanto há tempo Por aqui Ok, Cosme Uau Gente Olha isso Meu Deus Isso é uma marca Fantasma gigante Olha, gente Nunca vi nada igual Uau 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 Antigamente Cresciam árvores E flores aqui Esses fantasmas Malvados Não sossegarão Enquanto não destruírem Toda Jamar Olha só Esta é a pegada Da fortaleza fantasma Gente Aquilo era uma pegada Da fortaleza fantasma Nossa Que loucura Se ela é capaz De causar tanto estrago Com apenas um passo Imagine o quanto Seria perigoso Se ela começar A se mover novamente O Sir Ghibit Já seguiu em frente Ele saberá Como deter os fantasmas E aqui, gente Dentro da fortaleza fantasma Olha isso, gente Os vigias fantasmas E, gente Os prisioneiros Olha, gente Os carneiros e ovelhas Achamos os prisioneiros Olha, gente O novo animal Eles estavam mandando As mensagens nas garrafas O mistério foi desvendado Olha isso, gente E nós vamos ajudar A libertar eles Uhul Abra e resgate Os carneiros capturados E aí E aí E aí Uhuuu! Really? Não acredito! Ah, você só pode estar brincando comigo! Você criou um hábito desagradável de sempre aparecer a meros minutos antes dos meus planos se concretizarem. Tenho uma curiosidade. Os outros avós acham bonito quando você destrói meios de planejamento e infiltração cuidadosamente arquitetados. Gente, como eu disse, Grilly sempre estudou os fantasmas dentro da fortaleza. Acho que já que você insiste em mancar o herói, esses caneiros podem precisar ser escoltados em segurança. Mas talvez você deva tentar não atrapalhar pelo menos uma única vez. Nossa, Grilly, que mau humor! Quanto a fortaleza fantasma, é melhor que você deixe com quem realmente entende o quão perigosos os fantasmas podem ser. Uau, tudo bem! Olha, libertamos os carneirinhos! Fofos! Uhul! Êêêêêêêêêêêêêêêêêê! Que delícia sentir essa grama sob os meus pés Você conseguiu passar pelos fantasmas Impediu o avanço da floresta fantasma E desgatou seus amigos animais Você realmente é uma caixinha de surpresas Agora que algumas das pernas da floresta fantasma foram desativadas Os fantasmas estão exatamente onde nós gostaríamos que estivessem Está na hora de atacar Sir Gilbert, espere! Olhe para esses pobres carneiros Quem irá ajudar a trazer esses animais e suas pedras de coração de volta para Jamar? A fortaleça fantasma não sairá daqui Pelo menos por algum tempo Esses animais, nossos novos amigos São mais importantes nesse momento Sim, sim, claro Você está certo Afinal de contas, mirizinhos nos encarregaram de garantir a segurança de todos os animais em Jamar E eu não irei desapontá-los Venham, meus amigos Vamos voltar para casa Uhul! E quanto a vocês, fantasmas horríveis Saibam que nós voltaremos Vocês ouviram? Nós vamos voltar para acabar com isso de uma vez por todas Uhul! Gente, e agora as últimas notícias Aqui, o sucesso das obras-primas liberadas para não-membros no período do Jamar Natal Nossa, foram criadas mais de 500 mil obras pelos não-membros Muito legal isso, né? Aqui, pinguins e pinguins mascotes pela metade do preço E aqui, chegou agora a vez dos golfinhos viajarem Então foi isso, gente Ok, pessoal Espero que tenham curtido esse vídeo Finalmente o mistério das garrafas foi revelado E conseguimos juntos desvendar muito desse mistério ao longo dessas 23 garrafas Que vocês me acompanharam em cada uma delas Finalmente, a aventura dentro da Fortaleza Fantasma Era a atualização que a gente esperava? Sim, faltou a nova terra Mas sim, o mistério chegou ao fim Se você gostou, deixe seu like, seu comentário E me diga se valeu a pena esperar tanto tempo para ver de perto Um pouco da Fortaleza Fantasma E se ainda não é inscrito Inscreva-se para mais vídeos como esse Tchau, pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo